Eu tô aqui de volta com a BWK12, galera. Vou ligá-la aqui no dia a dia. Extra baixo ou baixo? Extra baixo, né? Corbo. Enxágue. Ligar. Ó, rapidinho, hein? Jesus amado, vó. Não faz assim comigo, não. Não faz assim comigo, não faz assim comigo. Deus amado. Deus amado. Meu Deus do céu Minha avó só pode tá louca, gente Olha o que que ela tá querendo pôr na BWK12 Olha o que que ela tá querendo pôr Tapete de crochê Isso aqui tem uns 13 quilos molhado Será a primeira vez Ela saiu praticamente andando? Hã? Imagina da segunda vez Já tô até imaginando a merda que vai dar Tá até imaginando a merda que vai dar, gente Jesus amado Se eu fazer vídeo, gente Por favor, gente, comenta aí Corre da Brastemp louca Só pra mim saber que você Que você também Que você também ficou bobo Com o que que minha avó vai pôr dentro da máquina Tô bobo, gente, tô bobo Desabato Quando ela começar a diluir o amaciante Eu volto Ó Foi só eu pausar Ela começou a diluir Olha lá ela diluindo o amaciante Ela não joga água ali Igual uma CWS11 Tem aquele vídeo lá no canal Brastemp BWK12 BWK12 virou uma CWS11 Pedro Emanuel Só a CWS11 Só a CWS11 pode ter começado a pingar desse lado Porque foi muita água No dispenser Aí Dependendo do tanto de sabão também que colocou Acaba enchendo demais o dispenser Aí Aí a máquina não dá conta Começa a transbordar um pouquinho pra fora Ah, tô tentando focar lá no dispenser Olha lá Tô tentando focar lá na bordeja de diluição Ela vai ficando assim Para e inicia Para e inicia Tô tentando focar lá na bordeja de diluição Fechar a válvula de uma maciante Que é essa aqui Vai começar E ela vai ligar essa daqui Que é a do sabão E a do sabão líquido E a do aqua spray É uma válvula pra tudo Pra esses três Ligou ali Ligou ali, ó Ligou a válvula do sabão agora Porque ligou o aqua spray ali, ó Ela ligou Olha lá Ligou Só ter paciência, gente Daqui a pouco dá um nível Ah, gente Quer saber? Volto assim que ela der um nível Essa murrinha aqui não pegou Eu disse Volto assim que ela atinge um nível Ok, galera? Dá um nível Muito forte Minha avó só usa o turbo, gente Eu fiz ela ficar usando turbo Ela viciou na estação turbo Mas olha que lavagem linda Oh, enxágue, né? Olha Tem uma crosta ali de roupa Que ela não conseguiu mexê-la Aquela crosta ali de blusadidas, ó Que tem um negócio ali amarelo Deixa eu ver se melhora Melhora nada Melhora nada Melhora nada Melhora nada Mulhall Melhor nada Melhor nada Cétera Volto assim Melhor nada Música Melhor nada Uma eternidade depois Ora, vamos logo, não tem um dia todo Eu não quero Volta a lavar agora Agora Beleza Medrosa Que máquina medrosa Troiei Toando, toando, toando Ai, cortei a mão, não sei aonde Ai Colei uma fita aqui Que ai para de acomodar essa bolha que tá aqui Vamos filha Jesus amado Vai dar um desbalanceamento total No final do vídeo eu vou rodar a vinheta final E pôr aquela música Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Sente com o fugação Gritaiada do caramba que eu fico né galera Paciência, paciência Meu mundo é eficiência Se a WH doce tá aqui Fazendo molho a gestação com uma coberta Eu tô com medo, minha babãzinha Eu tô com medo Eu vou passar pra cá Ficar com a mão no botão De liga, desliga Ai, seus amados Tô com medo dessa máquina Vou ficar aqui no cantinho Ficar aqui no cantinho Vou tentar focar lá dentro Jesus amado Tá igual bobo aqui, gente Só aguardando Isso aí, tem que fugir Jesus Jesus amado Ah, não chacoalhou nada Que sem graça É, cara Que sem graça Segura ela aqui Começou a vibrar Show da zoom Tentar focar em cima da fitinha Tô Peguei em cima dela Que tal? Gente, o BWC Ficou uma graça com essa fitinha Eu vou arranjar uma pra pôr no No tanque No tanque não, né No hidronel Gente, essa máquina já saiu andando duas vezes Uma que eu soquei ela com mais de 12 quilos E outra que minha avó Socou ela com peças de trabalho e peças brancas LT60 Só porque eu joguei No mínimo, o quê? Umas cinco peças molhadas De roupa De um lado só Aquela Nátaly começou a sair andando Por isso que eu não gosto dela Mas se... Gente, eu não sei Pra me desfazer de alguma Eu não sei de qual Porque as duas são ótimas Mas se fosse Me desfazer de alguma Eu ia me desfazer da LT60 Não sei por quê Emanuel Lavadoras Essa máquina é um lixo? Pra você? Pra mim? Não Porque essa máquina Hoje, lá na Zema Tá mais de mil reais Tá dois mil e quatrocentos Ela A LES11 Tá o dobro disso Tá dois mil e... Dois mil e seiscentos Uma máquina de onze quilos Da Electrolux Ó, gente O sol voltou Vou ver se ele ajuda Deixa eu ver se consigo fazer A parede do estandor Deixa eu ver se ficou Flash Não dá Ai, que raiva Queria fazer Igual no vídeo Teste de suspensão Queria muito Que essa máquina Funcionasse aberta Galera Para de pé E dá E dá pro carruz Eu passo Se eu quiser Eu abro só a tampa O que que você fez? Ó, safada Travei a tampa Malandra Malandra Ah Gente, eu lembro até hoje Quando eu tava com... Quando eu não tinha o canal A máquina, ela... Ela tava começando a centrifugar Eu ia lá e desligava Eu ia lá e desligava ela O batedor dela tá um pouquinho arranhado Mas faz parte Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver se tá vibrando Não Para de bater nela, Yara Para Para, Yara Vai estragar a máquina Vai pra sua casa agora Vai lá passando agora Vou contar de um até três Pra tu sumir da minha frente Um Um Dois Você não quer saber O que acontece no três Só fala com raiva Ai, que raiva, gente Não sei porquê Calma a boca Calma a boca, celular Assim que ela... Perder a velocidade Eu volto Melhor Eu vou deixar da... Dezesseis minutos E... E... E eu aguardo ela perder toda a velocidade Melhor Ela terminar a centrifugação Acabou Acabou agora, gente Trinta... Trinta segundos depois Ela acabou Vai travar o cesto Vai travar agora Desligou Vamos desligar a lavadora Eu gosto de ver se diluiu toda a maciante É residera Se é maciante, é grosso Nossa, que cheiro forte Não sei como que minha avó gosta disso Ai Eu releio Essa pança que minha relou aqui Ó Vou fazer de novo, ó Opa Não dá Ó, gente Tudo mal... Tudo bem centrifugado O filtro dela Lá dentro, ó Gente É que não dá pra vocês ver Mas eu... Ah, agora deu Tô conseguindo ver lá embaixo, ó Igual vocês, ó Tudo de sujeira, ó Olha o parafuso ali, ó Cheio de sujeira do tanque Minha avó não gosta de fazer limpeza total Não deixou a máquina fazer a limpeza toda Que graça, gente, de máquina Amo tanto, isso vai dar um cabuzi, gente Aqui tá um pouquinho mal centrifugado Porque isso aqui não é... Não solta... Não tira água aqui tão fácil Porque isso aqui já é adidas, ó Cadê aqui? Não existe blusa abidas Aqui, ó Adidas Não vai lançar E nem lançou blusa abidas Pra vocês, pessoas do canal Olho e Natu Ficou... Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vamos arrancar a lavadora da tomada Deixa eu pendurar ela aqui em cima Pronto É isso, gente Se você gostou Dá o like Inscreva-se no canal Esse foi o vídeo E fui Comente algo nos comentários Abaixo também E depois eu abro De uma olhada Também se tiver Ativado